É a base de remédios que esta moradora vive no centro de São Paulo. A rotina é totalmente diferente de quando ela chegou na região há 15 anos. A depressão tomou conta da mulher, que viu o sonho da casa própria se tornar um pesadelo. É triste porque eu perdi minha vida social, perdi minha vida afetiva. A minha vida profissional está terrível porque eu fico deprimida. Estou tomando remédio para depressão, remédio para ansiedade. Eu trabalho na área da saúde com um dependente químico e me propus a cuidar deles. E são eles que estão me tirando o sono e tirando a minha vida. A grande concentração de usuários de drogas na porta da casa tirou a liberdade de ir para qualquer lugar. Eu não recebo mais visita, nem de filho, nem de neto, nem de delivery, nem de ninguém e nem de nada. Porque eu sou escrava deles, eles ficam aqui na porta. É um perigo constante. A mulher teme pela mãe. A senhora, de 86 anos, vive assustada. Também à base de medicamentos. O maior medo é precisar de um socorro médico e não conseguir ser atendida. E se eu tiver alguma emergência, como já tive e ninguém quis vir buscar? Esta aqui da Atena é a Rua dos Andradas, esquina com a Rua dos Gusmões. Neste horário aqui pela manhã, o trânsito de pessoas está bastante tranquilo. O problema é que o fluxo vai se movimentando. E quando chega a noite, os usuários de drogas tomam conta de todo este quarteirão. Eu estou vendo tráfico de drogas. Tem barraca montada com guarda-sol aqui na esquina. Eu estou vendo os caras comprarem e venderem droga. Eu ouço. Olha o bloco. Quem quer bloco? Olha o bloco. Olha a maconha. Isso é todo dia. Toda noite. Somente neste trecho, são mais de 100 apartamentos. Mais de 100 famílias que estão desesperadas, em busca de uma solução que parece nunca chegar. Quando eu vou para o hospital trabalhar, eu tenho que passar no meio deles. Agora com essa droga nova, esse K9, eles estão completamente descontrolados. Os moradores dizem que estão cansados de ligar para a polícia e denunciar o tráfico. Para a gente poder entrar no nosso apartamento, a gente tem que pedir com licença. A Secretaria de Segurança Pública disse que acompanha de perto a situação da Cracolândia e que adota medidas para aumentar a segurança de quem mora e trabalha no centro. E a gente não pode fazer mais nada. Depois das seis da tarde, é preso em casa. Porque é muito difícil você trabalhar 30 anos para comprar um apartamento, ser escravo. Essa semana, de novo, vão minhas doses porque eu não estou conseguindo trabalhar para cuidar de paciente. E a paciente agora sou eu.